Encare a vida com otimismo e amor próprio. Para uma vida de sucesso e felicidade, é fundamental uma dose de otimismo e principalmente de amor próprio. Quando as dificuldades baterem na porta, encare-as com otimismo e até gratidão, pois por cada uma que superar, você ficará mais forte e com mais sabedoria. E para superar, seja o que for, acredite em si próprio, ame-se, respeite-se, pois só assim será capaz de vencer e ser feliz. Confie nas suas capacidades, aprenda a gostar de você e jamais permita que alguém faça você se sentir de outra forma. Olhe para o futuro com esperança e acredite em um amanhã melhor. Não ganhamos nada em sermos pessimistas. Pelo contrário, a vantagem é ter fé que nos leva a conquistar nossos sonhos. Talvez as coisas não estejam correndo como esperava e algumas quedas façam agora você duvidar. Mas mesmo assim, um dia chegará o seu momento de vitória. E ele pode estar mais perto do que nunca. Que você tenha um dia muito iluminado e fique com Deus. E aí